E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, tá? Tudo bem. Hoje eu vou fazer um vídeo do Mercedes LPS 1932. Essa miniatura, na escala 1 para 43, ela é da coleção dos caminhões articulados da Planeta de Agostinho. Essa coleção foi lançada no Brasil só por assinatura e ela só teve 30 caminhões. E na Europa, se eu não me engano, ela teve 60. E agora eu estava olhando e também na Planeta de Agostinho da Espanha, eles lançaram os caminhões americanos. Então vamos aguardar para ver se essa coleção também vai vir para o Brasil. É uma coleção bem legal, eu estava olhando alguns caminhões. A Ishu também lançou um monte de modelo americano. Então vamos aguardar para ver o que vem por aí. Então vamos começar aqui, esse é um caminhão tanque, né? Como eu já falei, na escala 1 para 43. Começar pelo cavalinho aqui pela frente. Eu tenho a grade aqui em plástico da Mercedes, os limpadores em plástico. Na parte de cima aqui eu tenho duas lanterninhas só que pintadas. Tenho os meus faróis de neblina aqui, são amarelos. Se eu não me engano, esse caminhão é espanhol, ele deve ser espanhol. Então por isso essas lanternas amarelas. Aqui no lado eu tenho pisca em plástico, não é pintado. Os dois lados. Os retrovisores já vêm montados no caminhão, padrão da Mercedes, né? E esse é um modelo de cabine avançada, né? O cara chato, o famoso cara chato. As escadas, elas são de aço, mas é pintado em prata para dar um destaque. As rodas são bem feitas em plástico, com pneu em borracha. Aqui caixa de ar, bateria. Caixa de bateria e os bujões de ar são diferentes, são da cor do caminhão. O paralama aqui é em plástico. Na parte de baixo, o que eu achei bacana, é que eles capricharam na pintura desse caminhão. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Eles fizeram em dois tons. Então como ele é forjado em uma peça única, né? Eles fizeram em dois tons. Então deu um requinte melhor para o caminhão. A Aishu teve um cuidado com isso. Melhorar a luz aqui de novo. Aí então aqui na lateral tem aquela janelinha aqui, né? Provavelmente ela não... Aqui não tem muito detalhe, mas ela devia te bascular. Na parte de trás aqui eu tenho as lanternas pintadas, elas não são em acrílico. Os parabarras são em plástico, já integrado no paralamas. Aqui a interroda é em plástico. Tem as três mangueiras de ar aqui, em plástico também. O parabriso aqui atrás é em teriço e é em plástico. E tem só um tanque que é em metal forjado no chassi. Então aqui na lateral eu tenho o logotípico 1932 e TLG, que é da empresa que esse caminhão é feito logo, né? E o número 185. Então aqui na parte de cima eu tenho a entrada de ar, que meu pai chamava de alçapão. Não sei por que desse nome, mas ele falava isso. Então vamos para a carroceria. A carroceria é um tanque, que é para ser de alumínio, né? Só ela é plástico. Então aqui na parte de baixo o chassi é em metal, todo em metal, que eu achei bacana, porque o Volvo B89 ele era todo plástico, né? A carroceria era todo em plástico. Então aqui eu tenho o detalhe das entradas, saídas e o combustível, né? Pelas mangueiras. Os pés da carreta são em metal, eu tenho um estepe. Tenho aqui o conjunto de mola forjado, não tem amortecedor. Os pneus são em borracha. Na parte de trás aqui eu tenho o para-choque, daí tem essas lanternas para-choque, isso é padrão europeu, né? Isso não tem no Brasil. Tenho aqui a escada de acesso. Para a parte aqui de acesso das entradas, das bocas dos tanques. Então é uma miniatura bonita, uma miniatura que eu achei bem bacana da coleção. Achei um dos caminhões mais bonitos que tem. Tirando o Scania, que eu gosto de Scania. Mas para quem curte de Mercedes antigo, então esse caminhão fica legal para ter na coleção. Então pessoal, se gostou do vídeo dá um like. Se não gostou, duvidar um dislike, né? Se não é inscrito, aproveita e se inscreve para ajudar o canal a crescer e eu também estar podendo trazer mais miniaturas para vocês. Então, obrigado por assistir o vídeo. E quando eu tiver mais caminhão, mais miniatura diferente, eu vou postar. Valeu, abração! Tchau! 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 Tchau!